O Sindicato de Servidores Municipais está tentando ouvir todos os candidatos a prefeitos. O primeiro que se apresentou nesta terça-feira foi Fabiano Trigo e teve uma discussão com o sindicato, no bom sentido, debatendo as pautas que o sindicato tem para o próximo prefeito de Sedãozinho. Fabiano Trigo, dá uma palavra com a gente. Fabiano, o quão importante é reuniões como essa? O movimento sindical é fundamental para a busca de avançar conquistas para o trabalhador, principalmente os servidores públicos, porque à medida que mudam governos, mudam conceitos e ideias, é importante que o sindicato seja sempre mobilizado e consiga representar o servidor nas suas pautas. Recebi aqui um termo de compromisso do sindicato com uma série de sugestões e solicitações de apoio nas pautas do sindicato. Eu acho que isso é fundamental. Uma vez assumindo a prefeitura, a gente tem que sentar com o sindicato, sentar com os funcionários e discutir cada pauta e aquilo que é possível fazer dentro do orçamento e dentro daquilo que cada carreira profissional da prefeitura exige e reivindica. O fato de manter esse primeiro contato já demonstra que o sindicato sempre está aberto à negociação? Não é um sindicato? Eu já tenho uma longa história com o sindicato aqui. Aliás, eu sou filho de um homem que rodou esse país criando sindicatos. Meu pai sempre foi muito favorável à mobilização do trabalhador, à sindicalização do trabalhador, porque ele vê nessa mobilização o fortalecimento das pautas reivindicativas dos trabalhadores em geral. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo sindicato, o sindicato deve ser ouvido, tem que ser valorizado e tudo que está aqui é justo, é correto e a gente, uma vez assumindo a prefeitura, vamos analisar cada pauta, cada ponto e considerar aquilo que é viável e o que não for viável, tentar viabilizar no futuro próximo, para que o servidor tenha os seus direitos garantidos. Leandro, presidente do sindicato dos servidores municipais, em exercício, está falando com a gente e vai poder explicar. Leandro, o fato de se reunir com os candidatos a prefeito, como já foi feito em outras oportunidades, nós estivemos cobrindo, nos fale um pouco sobre essa situação de se encontrar com o candidato Fabiano. Olá, Jota, olá a todos os servidores municipais do Sertãozinho Cruz das Posses. A gente agradece aqui a todos os candidatos que comparecerão aqui na nossa pauta. E é importante a gente estar mostrando para eles o conteúdo que o servidor cobra o sindicato. Então, o sindicato vai estar sempre colocando em pauta as necessidades que o servidor vem sofrendo ao longo dos anos. Hoje nós estivemos aí com o Fabiano Trigo, o candidato a prefeito, e mostramos toda a necessidade em uma pauta para ele. Também sabemos que os candidatos a prefeitos pensam muito na questão financeira. Foi exposta a questão financeira para o candidato a prefeito Fabiano Trigo? Nós colocamos, sim, sempre a gente pede para garantias inflacionárias do ano, no período de 12 meses, e também a gente coloca para que seja revisto a defasagem, além do índice inflacionário. A defasagem chega a quantos pontos percentuais? Tem ideia? Ou isso ainda está sendo estudado pelo próprio sindicato? É, hoje a gente tem lá em torno de 12,5% de defasagem, né? Além disso, nós temos o plano de carga e carreira, que a gente pede com foco para todos os candidatos a ver com carinho isso daí, o estatuto do magistério, o plano de carga e carreira do Saemas, e atualizar no geral. Ok, obrigado pela participação. Obrigado, Jota. Foram falando com a gente o Leandro e o candidato a prefeito Fabiano Trigo no encontro que mantiveram na tarde desta terça-feira.